Fala folgados, aqui é o Fol com mais um Vamos Jogar Cube World do episódio passado, eu explorei um pouco mais do mapa, também enfrentei um chefão que eu nunca tinha enfrentado antes, que pra mim era uma tartaruga gigantesca, mas vocês falaram nos comentários que é um dinossauro, então eu acho que é um dinossauro mesmo, porque não tinha carapaça. Olha só que beleza, tem um porquinho ali na frente se eu não me engano, infelizmente eu não consegui entrar em contato com a pessoa que falou que ia me dar o mexido de abóbora, então nós não domaremos um porco ainda hoje, quem sabe não caia pra gente aí o item né, quem sabe eu não tenho sorte o suficiente pra isso, mas enfim, o que a gente vai fazer hoje então, vamos lá, olhar no mapa agora, eu quero saber que missão é essa, depois eu vou pra essa, essa daqui e depois aquela lá longe, carambas, tá beirando outro mapa já. Cheguei aqui na primeira missão e é um troll pra minha infelicidade né, infelicidade porque ele tem nome branco, significa que ele é fraco e que dá pouca experiência, só que ele tem muita vida né, então demora bastante, mas eu vou matar ele do mesmo jeito, vamos lá. Meu amigo, você está babando, puxa vida, você está babando por mim, será que eu sou tão bonito assim? Uou, 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 calma lá cara. Filha da mãe, olha quanta vida que esse infeliz tem cara, sai daí, sai daí, errou meu amigo. Uou, uou, desviei. Como falei pra vocês, bem facinho, vamos ver se ele dá bastante experiência, estou quase matando ele já. Errou meu amigo. Toma um golpe giratório. Uhul. Ciclone na cabeça. Ai ai. Morre cretino. Subi de nível, olha só. Mesmo de nome branco ele me deu bastante experiência. Vamos colocar aonde? Vamos colocar aqui. Beleza. Então bora pra segunda. Olha só o que eu encontrei aqui no caminho da segunda missão. Um guarda inseto gigantesco. Parece um abelhão né. Uou, 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 ele me viu já. Carambas. Sai de mim cara. Será que é forte? O nome dele é laranja. Ai filha da mãe. Me deu um baita de um chute. Um chute voador ainda pro cima hein. Toma. Toma. Caramba, ele não fica atordoado. Mas tudo bem. Toma. Palhaço. Será que vai me dar algum item interessante? Ou bastante experiência? Ciclone na cabeça. Uhul. Uhul. Toma. Ai, eu não tô prestando atenção na minha vida e eu vou acabar morrendo. Sacola. Toma uma poção. Não essa. Aqui. Vai foo, vai foo. Recuperando 23 e meio de vida hein. Sai de mim cara. Sai de mim. Filha da mãe. Então vem. Vem que eu tô com a vida cheia agora. Bloqueei. Tomou. Uh, desviei. Desviei de novo cara. Bloqueei. Toma. Fica atordoado. Toma no toba. Bloqueei. Toma. Caramba, o que que ele... Ele jogou um negócio no chão que tava me fazendo queimar. Que interessante. Toma a poçãozinha. Sai de mim cara. Você é muito vesgo cara. Você errou vários chutes. Você não serve pra ser jogador de futebol. Olha lá. Ele vai jogar aquele negocinho no chão de novo. Está pegando fogo ali ó. Ou tá quente. Sei lá. Não quero queimar os meus pés. Apesar que eu tô com um sapato né. Não quero queimar os meus sapatos. Toma. Uhul. Ciclone. Toma. Uhul. De novo o chão quente. Espero que ele me dê bastante experiência. Toma. Desviei. Opa, errou cara. Uhul, errou de novo. Uhul, errou. Para de brincar com seu inimigo, Fou. Carambas. Toma. Fica atordoado cara. Toma. Bloqueei. 112 de crítico nas suas antenas né. Porque, enfim. Pare. Ai. Sai daí Fou. Sai daí que tá pegando fogo no chão cara. Toma um poçãozinho. Você não é tão rápido assim né cara. Use suas asas. Toma. Tô quase matando esse infeliz. Vai. Toma. Toma. Ai carambas. Desvia Fou. Desvia. O chão vai ficar quente de novo. Sai daí. Bloqueia. Quer tomar mais um crítico? Então vai. Então toma. Toma. Caramba, não deu pra bloquear esse. Bloqueei. Toma. Morre garoto. 120 só. Que lixo hein. Carambas. Uma pedra de espírito fogo mais 61. Não sei porque que serve isso ainda. Coloquem aí nos comentários se vocês sabem. Enfim. Será que eu consigo chegar na segunda missão daqui? Vamos tentar. Uhul. Simbora. A gente tá bem perto ó. Que bela vista hein. Oh 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 oh. Não muda de direção não cara. Opa. Tem um orifício escuro ali que deve estar cheio de minérios. Tá com cara de ser outro troll hein. Caramba. Eu queria muito que fosse uma masmorra. O que será que é? Hum. É. Deve ser outro troll mesmo. Eu não tô vendo nenhuma masmorra daqui. Ah. Tá acabando a minha estamina. Eu irei morrer. Que carambas. Olha. Que árvore interessante aquela. Tem uma árvore muito maligna ali na frente. Uh. Calma. Fou. Calma. Cara. Vai com calma. Isso. Beleza. Olha só que árvore interessante pessoal. Ela é bem diferente das outras. Não tem nenhuma igual a ela. Ela tem nome também. Se chama Durian. Árvore Durian. Interessante. O que que eu tenho que fazer então nessa? Ah. Goblin mais dois. Olha só. Então isso daqui é uma masmorra em formato de árvore. Interessante. Então vamos com calma aqui. Vamos achar a entrada né. Cadê a entrada da árvore? Opa. Os inimigos aqui eu acho que são fortes né. São mais dois. Uh. Você também gira? Eu também giro. Vamos girar juntos. Dar as mãos e girarmos. Uou. 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 Tomem. Hahahaha. Tomem. Caramba. Vocês são fortes. Uhul. Errou cara. Desviei. Toma. Hahahaha. Morre. Toma. Hahahaha. Olha só caramba. Calma mago. Calma filha da mãe. Toma. Mago palhaço. Irá morrer. Uh. Toma. Hahahaha. Errou meu amigo. Puxa vida hein. Errou a sua purpurina. Peguei vários itens aqui. Uh. Olha só. Uma arma de mago azul. Uh. Eu vou deixar aí no chão. Eu não vou pegar não. Deixa eu pegar a moeda. Uh. Ué. Puxa. É. Tá. Mas aonde que tá aqui o cara que comanda esse lugar? Será que é lá em cima? Será que eu tenho que subir na árvore? Precisa de brincadeira. Não tem entrada aqui. Deixa eu dar uma olhada. Ah. Eu vou ter que subir na árvore né. Olha só. Eu vou ter que dar uma de macaco. Então vamos lá. Toma a poção. Como que eu vou subir nessa árvore agora? Vai for. Vai que a sua habilidade de escalar tá bem melhor que antes. Aê caro. Olha. Só tá fácil hein. Aqui eu posso pular ali do lado. Calma. Calma. Caramba. Não. Não deu certo. Vamos por aqui. Olha só. Tô achando. Ah. Aqui dá. Vai for. Vai. O... Ah. Achei. O nome é Mack. Mackintosh. Será que eu já lutei com esse chefão? Eu não tô muito bem lembrado agora. Tem vários comparsas ali junto. Daqui eu tenho uma visão um pouco melhor. Olha só que beleza. Eu acho que eu vou por cima. Ahá. Será que consigo? Ai. Errei caramba. Mas tudo bem. São dois? Que que é isso cara? Toma. O certo é eu atrair ela pra baixo né. Vamos atrair ela pra baixo então. Vai. Vamos descer da árvore. Toma. Palha. Morre. Caramba. Eu tenho que matar os comparsas primeiro. Ai, 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 ai. Toma a poção fogo urgente cara. Beleza. Tá. O chefe caiu. Vamos lutar então no chão. Uhul. Então vem. Caramba. Até a mãe tá atrás de mim aqui né. Ai, 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 ai. Caracas. Tem muita gente ali em cima. Da onde que saiu tanta gente assim meu amigo? Olha isso. Como que eu vou conseguir matar essa galera toda? Não, de verdade. Ela invoca então na verdade. Ajudantes. Olha só. Caracas. Voltei aqui pro topo da árvore. Me preparei um pouco melhor. Tô com 45 poções. Eu quero ver agora você, Mark. Você me matar. É uma Goblin fêmea. Carambas né. Eu vou lutar com ela ali mesmo. Olá minha amiga. Tudo bem? Errei. Caramba. Olha só. Ela já procriou ali. Sacanagem hein, Mark. Puxa vida. Ai, ai. Ai, ai. Meu. Dá muito dano o negócio. Ai. Ela é assexuada. Ela procria do nada. Carambas. Toma uma poção. Toma uma poção. Aqui não tem muito lugar pra você se esquivar né, cara. Sacanagem demais. Bom, matei ali o Goblin né. A cria dela. Filha da mãe você hein, Mark. Filha da mãe você. Toma palhacinha. Você não vai procriar mais. Ai, 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 ai. Quase que eu morri. Carambas. Vem cá, Mark. Vem cá. Isso. Caramba, é muito difícil. Eu acho que eu ainda não tô preparado pra lutar com esse tipo de monstro não. Sacanagem hein. Carambas. Toma. Eu vou morrer isso sim. Caramba, quando eu tô girando eu não consigo tomar poção. Eu vou acabar morrendo. Eu vou morrer. Carambolas. Tem três agora. Ah, Mark. Sua assexuada. Carambas. Sai daí, fool. Sai daí, cara. Que tem... 300 milhões de Goblins atrás de você. Parar de procriar, maldita. Sacanagem. Fica atrás da árvore. Aí. Beleza. Ah. Eu acho que eu tô salvo, né? Uou. Então tomem. Eu vou usar a estratégia aqui da árvore agora, hein? Vamos lá. Toma. Ai, 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 ai. A Mark. Eu não fiz nem cosquinha nela ainda. Carambas. Ah, Mark. Sua maldita. Cara, eu dou muito pouco dano. Ah, sai daí, fool. Sai daí. Será que eu não tenho nenhuma arma melhor, cara? De verdade. Vamos dar uma olhada no inventório. Cadê o inventório? Tá aqui. O inventório, o inventório. Ai, 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 ai. Eu peguei tanto item aqui nessa brincadeira. Esquiva, fool. Esquiva. Toma a poção. Fica atrás da árvore. Beleza. Atordoou. Agora corre. Corre e dá uma olhada aqui no inventório. Rápido, rápido. Ah, eu acho que essa massa é melhor que a minha. Se eu não me engano, dá 16 de dano. Beleza. Ai, ai. Toma. 280 de crítico. Beleza. Matei os comparsas. É só eu e você agora, malditinha. Toma. 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 Fica atordoada, sua maldita cretina. Filha da mãe. Toma. Eu vou matar o seu comparsa já. Olha só, essa arma é bem melhor, hein. Caramba. Ou é eu que peguei o jeito aqui, hein. Mas ela dá muito dano, cara. Eu não sei se vou conseguir matar ela. Corre, flow. Corre. Corre que ela tá aí com o ataque especial pronto pra estourar na sua cara. Calma, calma. Uhul. Ô, lé. Ô. Ai, filha da mãe. Você procurou? Caramba, viu. Só no Cube World mesmo, né. Criaturas assexuadas que procuram no meio da batalha. Toma. Toma. Sacanagem procriar, né, meu? Puxa vida. Ai, corre daí, fogo. Corre daí. Toma uma poção. Ah, tô com 23 poções só. Sacanagem. Beleza, matei aí a cria. Toma. Toma uma poção, fol, toma uma poção. Corre, corre. Mais uma. Toma. Ai, 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 ai. Toma, maldita. Fica atordoada, maldita. Fica atordoada, sua sexu... Ai. Ah. Atordoa. Aê, garota. Toma. Com calma a gente mata, vai. Com calma a gente mata. Vamos lá. Vai demorar três anos, mas... Fazer o que, né? Olha só, fogo. Eu tô com uma poção sobrando e dá uma olhada na vida da Mack. Filha da mãe, não tô fazendo nem cosquinha nela, então vou ter que fugir. Não vai ter jeito. Ah. O meu nível ainda não é o suficiente pra matar essa filha da mãe. Mack, você me espere. Eu volto pra te matar qualquer dia, sua maldita. Ah. Sai de mim. Ah. Consegui escapar da Mack. São seis e dezoito, já tá começando a escurecer aqui no Cube World. No próximo episódio eu quero focar bastante em subir de nível. Vou fazer as missões aí mais fáceis. Pra gente subir bem rápido. Pra gente voltar aqui e dar uma lição na Mack. Essa assexuada que invoca ajudantes. Procria pra caramba, né? Opa. Tem um inimigo ali embaixo. Mas eu tô achando que eu vou terminar o episódio por aqui, pessoal. Se você gostou, comenta, favorita, compartilha no Facebook. Dá um joinha pra dar o suporte no canal. Joinha e favorita são os mais importantes. São os que divulgam esse canal. Eu espero que vocês estejam tendo uma boa manhã. Uma boa tarde e uma boa noite. Dependendo do horário que estão assistindo. E até a próxima. Falou, folgados! Uhul! Ha, ha, ha! Uhul! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto